Opa, opa, de lascar, notícia pesada e comentário de chumbo. Olha a notícia. Antes de dar a notícia, eu quero dizer, eu me orgulho de ser jornalista, pertencer a essa profissão, de ser colega de quem escreveu essa reportagem no Globo, que eu vou ler agora. O gabinete do senador eleito e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, PSL, Rio de Janeiro, empregou até novembro do ano passado a mãe e a mulher do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, tido pelo Ministério Público do Rio como o homem forte do escritório do crime, organização suspeita do assassinato de Marielle Franco. O policial foi alvo de um mandato de prisão nesta terça-feira e está foragido. Ele é acusado há mais de uma década por envolvimento em homicídios, mas o mandato de prisão é porque essa organização é suspeita de ter mandado matar Marielle Franco. Bom, antes de continuar lendo a notícia, eu quero contar para você como é que tem sido a reação do Flávio Bolsonaro. Ele soltou uma nota oficial dizendo, continua a ser vítima de uma campanha de infamatória com o objetivo de atingir o governo de Jair Bolsonaro. Isso aqui é um monte de matéria, de papel que eu imprimi com a matéria do Globo, não apenas com essa notícia, mas também contando a história da milícia. Jair Bolsonaro não é citado na matéria. Então, quem está colocando o Jair Bolsonaro nesta matéria de uma coisa suja e sangrenta é o filho, não foi o Globo. Bom, continua o Flávio Bolsonaro. A funcionária que aparece no relatório da COAF foi contratada por indicação do ex-assessor Fabrício Queiroz, que era quem supervisionava seu trabalho. Não posso ser responsabilizado por atos que desconheço. Só agora revelados com a informação desse órgão. Bom, se o deputado estadual e senador eleito, Flávio Bolsonaro, só sabe do que acontece no seu gabinete, através do Globo, ele está elogiando muito o Globo e está criticando muito a atuação dele. Porque a obrigação dele é saber. Ele foi eleito deputado estadual. Ele foi eleito agora senador. Ele é responsável pelo mandato dele e pelos assessores que ele contrata. A pergunta é, quem é Fabrício Queiroz? É um assessor, um amigo do pai dele. Agora, eu ponho o Jair Bolsonaro aqui na história, que ele nomeou motorista dele. É um ex-PM, um sargento PM aposentado. Agora, qual é o poder desse sargento? Por que esse sargento manda tanto? É para lembrar que o Flávio Bolsonaro disse que ouviu dele uma versão consistente sobre a história original dos cheques. Será que a versão era essa? Parece que não, né? Quanto a funcionária, ele se refere à mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, mas ele se esqueceu da mulher, Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega, que ocuparam cargos no gabinete de Flávio Bolsonaro. É mentira do Globo? O gabinete é do Fabrício Queiroz? Eu não estou entendendo. Por que é que o Flávio Bolsonaro não é responsável pelas nomeações e sim o Fabrício de Queiroz? Olha, me desculpe, Flávio, mas está difícil engolir esse negócio aqui, viu? Quanto ao parentesco... Não, não. Tenho sido enfático para que tudo seja apurado e os responsáveis sejam julgados na forma da lei. Digamos que, por exemplo, isso evitaria um pedido ao Supremo Tribunal Federal, concedido generosamente por Luiz Fux, né? Para que se suspendessem o inquérito, a investigação do Ministério Público do Rio. Do Rio, hein? Quanto ao parentesco constatado da funcionária, que é mãe de um foragido já condenado pela justiça, reafirmo que é mais uma ilação irresponsável daqueles que pretendem me difamar. O que é que é? Seria ilação? Deixa eu traduzir para ele, talvez ele não saiba o sentido da palavra ilação. Seria ilação se ela não fosse a mãe do rapaz lá. Se o rapaz não fosse o capitão. O Globo teria não era motivo de processo criminal. O Globo teria mentido. Teria cometido uma fake news. Qual é a ilação? Então, tem que explicar. Desculpe, a nota é muito mal escrita, mas ela tem que ter um pouquinho mais de informação. Sobre as homenagens. O Flávio Bolsonaro homenageou o capitão Adriano e também um major chamado Ronald Paulo, que foi preso, acusado de participação no assassinato de Marielle Franco, na Assembleia. No caso do Adriano, ele deu uma medalha tiradentes, que é a medalha mais alta da Assembleia. Vai dizer que a culpa é do Fabrício? Agora, ele diz o seguinte, Sobre as homenagens prestadas a militares, sempre atuei na defesa de agentes da segurança pública e já concedi centenas de outras homenagens. Dizer isso de um camarada que saiu da polícia expulso pelo BOPE e foi ser miliciano, que é um tipo de banditismo pior do que o tráfico, apesar de combater o tráfico, é realmente não ter noção das palavras que usa em notas oficiais. Mas ele termina de uma forma brilhante. Aqueles que cometem erros devem responder com os seus atos. Isso aí. Está evidente que você cometeu erro. Eu não estou dizendo que você tem nada a ver com isso tudo. Estou dizendo que cometeu erro de contratar o Fabrício. Cometeu erro de contratar as indicações do Fabrício. E agora cometeu erro de dizer que era uma versão consistente. Não era, né? Agora, já que cometeu um erro, a pessoa deve assumir, assume e tira o teu pai dessa. O único jeito de você tirar teu pai dessa é o seguinte. Assume tudo que tiver de assumir, responde a tudo que tiver que responder e não inclui teu pai no meio. Não fica falando em perseguição. Isso é a história que foi inventada pelo Lula, cara. O Lula, o inimigo de vocês, é que é perseguido pela justiça. Para de repetir o Lula. Para de imitar o Lula. Então, quando o Bolsonaro voltar de Davos, pode cuidar disso, né? E cuidar disso de uma forma mais cuidadosa. Seria bom ele exercer o pátrio e o poder dele e afastar os filhos, mandá-los de volta para as suas atividades. Para as quais foram eleitos. Ele foi eleito para ser senador do Rio de Janeiro. O Eduardo para ser deputado federal, reeleito de São Paulo. E o Carlos é vereador no Rio, que é a sede disso tudo. O Rio conflagrado. Estava na hora do Carlos, acabando as férias, dia 1º de fevereiro, voltar para o Rio e deixar o pai governando, em vez de ficar ocupando o gabinete dele dia e noite, como aconteceu antes do pai embarcar para Davos todos os dias. Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, porque... Ah, antes de mudar de assunto, eu quero dizer que as conclusões do PT sobre isso são conclusões oportunistas, canalhas. E o PT está tentando tirar o corpo fora da maior corrupção da história, por causa de um erro do Flávio Bolsonaro, que é filho do Zair Bolsonaro, que foi eleito, prometendo limpar, e vai ser cobrado. Aqui, inclusive, para limpar mesmo. Inclusive, qualquer erro do filho, que diz uma coisa na nota, faz outra na vida real. Bom, por falar em PT, eu quero dizer, e também para desagrado de muita gente aqui, que eu sou leitor do Claudio Dantas, do Antagonista, e o Claudio Dantas confirmou prova testemunhal do crime de Lula e Dilma em Belo Monte, através de uma noticinha que ele deu lá no Antagonista. Em seu depoimento à Polícia Federal, o motorista Carlos Alberto Pocente descreve a rotina de encontros de Antônio Palocci e seu operador, Branslav Conti. Ele menciona a ocasião em que Palocci foi almoçar no Bocsafra, entrou com sua maleta vazia e saiu de lá com a maleta claramente cheia. Depois, passou no Instituto Lula, que é o que o Palocci contou. Pocente confirma também a entrega de uma caixa de uísque a Lula no aeroporto de Congonhas. E ressalta que o ex-ministro estava com bastante pressa. Sem sua delação, Palocci contou que entregava propina a Lula em caixas de uísque. Quero lembrar que a Gleisi Hoffman é suspeita na Operação Lava Jato de ter participado de uma operação de corrupção terrível. Ela e o marido participaram do roubo direto nos olerites dos funcionários da Secretaria de Planejamento, quando ele era secretário de Planejamento, tirando uma lasquinha, um centavinho. O que deu milhões de cada servidor aposentado. Bom, quanto ao Paulo Pimenta, é o líder do PT, mas nem lê as notícias que ele interessa, ele lê. Ele reclamou do Ministério Público Federal, não está tratando o caso do Flávio Bolsonaro como tratou o PT. O imbecil, analfabeto, lê a notícia. O Ministério Público Federal não tem nada com isso, é o Ministério Público do Estado do Rio. Mas tenha santa paciência. Pois bem, eu quero, antes de terminar, só dizer a vocês que eu estou muito interessado na eleição do Senado, porque se tem uma coisa que não pode acontecer, o Renan ser eleito. Vamos esperar que os senadores que estão contra isso se reúnam, por exemplo, em torno da Simone Tebet, que é do MDB e que pode enfrentar o Renan lá dentro. A minha campanha é hashtag Renan. Renan, não! Pois é, isso aí. Nunca mais! Deixa ele lá em Alagoas. Seja senador por Alagoas. Presidente do Senado, não! Bom, então eu quero aqui pedir, você dê um like se gostou do vídeo, e compartilhe nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Também que se inscreva no meu canal e toque naquele sininho para ser avisado, sempre que eu gravar os próximos vídeos, amanhã terá outro. Bom, direto ao assunto Inter, e Deus é mais!